Você já pensou em rever seus colegas da oitava série? Depois de ter passado 30 anos, estas pessoas fizeram um reencontro para a Ládia Especial. Eles fazem parte de uma turma que se formou em 1985. A vontade de reunir todos partiu de Mário, que através das redes sociais procurou os colegas. Então, uns dois anos atrás, mais ou menos, eu montei o face do pessoal da turma do César. E aí o pessoal falou, monta o WhatsApp para ficar mais fácil de conversar. Aí a gente pegou e montou. Ano passado, com a ajuda do Lucim, a gente conseguiu reunir o pessoal no final do ano, nesse mesmo dia, no shopping. E depois em janeiro nós conseguimos de novo. Aí esse ano o Lucim ia vir de novo passear para Barreço, e aí ele falou, vamos fazer a festa. Mas precisa alugar um lugar e tal. Aí o nosso amigo, o Marquinhos, ele tem essa chácara aqui, desmontou tudo para a gente, né? Como é que vai alugar uma festa no final do ano? É difícil, né, chácara? E estamos aqui, a gente conseguiu um ar e o pessoal está aqui nessa festa aqui. Antônio Lúcio, que atualmente mora em Três Pontos, Minas Gerais, gostou da ideia e ajudou o Marcos a realizar o reencontro. Hoje nós estamos comemorando aqui 30 anos de formado de SESI de oitava série. E há um ano e meio atrás, com a evolução das redes sociais, Facebook, WhatsApp, um colega nosso, o Mário, criou um Facebook e WhatsApp, que foi colocando os contatos, foi adicionando as pessoas, né? E nós fomos conversando. E para falar assim, olha, vamos fazer um encontro de 30 anos de formado de oitava série, não é nem de faculdade. Porque um encontro de oitava série é um encontro de pessoas onde a gente era pura. Marcos emprestou a chácara e contou que ficou muito feliz de reencontrar os colegas. É, isso é verdade, mas seria possível sim, porque a amizade entre nós é verdadeira, veio de longos traços, muitos anos atrás, não é de faculdade, nada, é de menininho. A gente cresceu junto, sofreu junto, brincou junto, naquela época de cross, piscicross, o Adilson, cedia a casa dele para a gente brincar de bicicleta e tal, eu cedia a chácara, maravilhoso. Tá gostando então? Adorando. Muitos fizeram sua vida em Barretos e outros partiram para outras cidades. Mesmo quem mora longe fez questão de participar do reencontro, que aconteceu um dia depois do Natal. Encontro com os três da turma, mas a maioria não, alguns foram para o Nordeste, inclusive tem um amigo nosso que está no Nordeste e não veio, e outros se perderam, mas a maioria ficou em Barretos e a gente não se encontrava mesmo, apesar de vir em Barretos, não encontrava com eles. E agora com a festa que a gente está se encontrando aqui, está muito legal. O dia foi de relembrar histórias e dar muita risada. Já conversou várias coisas, lembrando do passado, e hoje não tem isso aí mais, entendeu? Tem alguma coisa que você já lembrou aí, engraçado? São várias coisas que tem aqui, nossa, era briga, discussão, algumas coisas assim. E o professor também, tem umas professoras legais lá, aquelas professoras batendo com a carrega na cabeça da gente, era assim. Uma coisa que eu acho muito legal é o seguinte, cada um, eu estou com 45 anos, nós terminamos, eu tinha 15 anos, já se passaram 30 anos. O que eu acho muito legal é o seguinte, eu converso com cada colega aqui, cada um tem sua profissão, tem médico, advogado, engenheiro, profissional liberal, vendedores. O que eu acho muito legal é o seguinte, é que a gente conversa, mas a gente nem se fala da profissão, a gente fala, era como se a gente, é como se voltasse no tempo. É como se nós conversássemos a mesma conversa de 30 anos atrás. Isso não tem preço. A partir de agora fica mais fácil, que é mais fácil encontrar até em outros locais, né, e com alguns outros que não apareceram hoje, mas a semente foi plantada hoje, muito legal. E você, valeu a pena sair de lá, de São Paulo, para vir para cá? Sim, com certeza, larguei vários compromissos lá para vir hoje aqui, mas valeu, valeu sim, com certeza. E para marcar o reencontro, um banho de piscina para lá de refrescante. E para a gente, valeu, 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 Obrigado.